Olá, investidores! Meu nome é Murilo Breda e sejam bem-vindos ao fechamento de mercado da Levante dessa quarta-feira, dia 1º de abril. Não é pegadinha, mas a Bolsa abriu o primeiro pregão do segundo trimestre desse ano, na mesma pegada do término do primeiro. Mais uma queda expressiva na Bolsa, 2,8%. No Brasil, o pregão já abriu uma pegada mais negativa e ficou nesse tom negativo durante todo o dia e muito principalmente por causa dos dados, do número de infectados pelo coronavírus, tanto aqui no Brasil como no mundo. Então, ontem foi o pior dia, o maior número de infectados, o maior número de mortos esse número subiu mais de 20%, seja pelos infectados, seja pelos mortos ali. Então, é um dado que preocupou bastante o mercado, mas agora lembrando, é de se esperar que essa curva, que esse número de infectados aumente, principalmente porque o Brasil está aumentando o número de testes e também porque a gente está se aproximando daquele pico de infecções esperado. Enquanto isso, no cenário corporativo, quem segurou as pontas por aqui, por incrível que pareça, foi Petrobras. As ações subiram quase 3% após notícias de que o Vladimir Putin estaria negociando preços do petróleo com os Estados Unidos e o restante da OPEC. Com essa virada ali nas ações da Petrobras, foi ela que segurou o índice Ibovespa acima dos 70 mil pontos que durante a mínima do dia ele chegou a perder esse patamar. E no fim, o último destaque aqui do cenário corporativo é para as ações da Via Varejo e XP, que era uma das maiores posições ali nas ações, reduziu sua participação. Ela tinha mais de 5%, agora passou até menos de 5%. Essa notícia não pegou bem no mercado, a Via Varejo caiu mais de 10% no pregão de hoje. Enquanto praticamente todos os ativos caem, os únicos ativos sobreviventes ali são o ouro e o dólar. O dólar continuou subindo, hoje ele subiu 1,3% e fechou em R$5,26. Aqui na descrição desse vídeo eu vou colocar o link do podcast Fora da Caixa, já estamos no quarto episódio, gravamos agora aqui com o Rodrigo Glatz, Head de Análise da GTI, uma gestora conhecida ali por seus calls polêmicos, calls fora do consenso. Falamos de Cogna, de Smiles e várias outras ações. Está o link aqui embaixo, ficou bem legal, espero que vocês curtam, beleza? Forte abraço, valeu e até mais!